Escapou! Ele escapou! Corrupto neles! Corrupto! Olha, eu tô vendo ação nas varas Só que eu só tô vendo bicada Então deve ser peixe pequeno Eu não tô vendo ele levado uma vez Se você prestar atenção Você vai ver que a Você vê que a batida de peixe, as ponteirinhas Ela fica dando pontada, sabe? Olha lá, você vê que ela vai, vai, vai E volta, isso não é a maré Isso aí é peixe mesmo, porque treme Trepida, né? Olha, ela fica trepidando e volta E outra Nem tá fazendo muita maré Olha lá, a ponta das duas varas trepidando pra caramba É peixe batendo, eu não sei qual é Mas se o peixe grande Estiver passando perto, ele chega apavorando Ele arregaça, ele come E sai a milhão, entendeu? Vamos ver se a gente dá sorte aí de bater um grandão E sair arrastando Eu perdi um grande aqui, eu senti o peso Era bem grande Escapou Vamos ver se a gente dá sorte e pega outro Vamos ver se a gente dá um grande aqui E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí